Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos aí estejam muito bem, sejam bem-vindos a mais de um vídeo Para quem não me conhece aí, eu chamo Eunice, moro em Moçambique e hoje vim gravar o vídeo do Guto Um brasileiro que mora aí no Brasil, né? Ele já veio para vários países, por isso estou falando que mora aí no Brasil E ele mostrou aí coisas que aconteceram no sítio, com certeza você vai adorar Porque uma das coisas que me impressiona é que no Brasil, até os animais no sítio tem nome, nossa senhora É isso aí, não esqueça de se inscrever, compartilhar com seus amigos e familiares Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, sejam muito bem-vindos Eu sou o Guto, estamos iniciando mais um vídeo aqui das nossas aventuras no sítio Eu amo esse sítio, gente Hoje a gente já está ardendo aqui no lombo Fala Isael O Isael está aí na família Sem Destino, quem não acompanha o rolê deles Estão aqui uns dias aqui em casa, são amigos meus por muitos anos Então já fizeram uma viagem para a América do Sul Então vale a pena acompanhar, corre lá no canal deles para se inscrever E acompanhar o rolê deles aqui no sítio também Então vou começar hoje aqui lavando as baias ali dos animais ali, dos cabritinhos, do Soberano O Isael está dando uma rastelada aqui Olha só, fica tudo limpinho e fica outra coisa, está vendo? Logo vai começar a chover, para esses gramadinhos tudo brotar de novo Olha só, outra coisa rasteladinha, né? Bom Soberano, vamos dar uma varta, filho? Saudade dos vícios, olha assim Vai limpar aí, olha aí, sujeira que fica Isso aqui é sujeira de dia sim, dia não, viu gente? Então as vacas vêm tirar leite, fazem as necessidades aqui Então suje, agora a gente rastela, puxa e dá uma enxadada e joga água O Zozo está aqui, olha, tentando tirar, colou bastante, né Zozo? Colou bastante, olha Está na terapia aí, olha Está ficando bonito Está ficando bonito, né? Olha só que lindo Show O que eu estou gostando, sempre no sítio do Guto Vendo pessoas novas, que até tem canal no YouTube, né? Eu também acho muito legal isso Aí eu pintou esses dias com o Zozo aqui Agora eles estão tirando o plástico Vamos lavar todas essas bares agora Tudo sujo, está vendo? Dominó com xadrez, está ali nas sombrinhas, galinhas Aqui também Eu gosto muito Olha lá o Misa fazendo arte lá, olha Misa! O que eu gosto é que todo animal tem nome aqui Só no Brasil Dá licença para o pai, se dá Dá licença Vem Vem Vamo Vamo Será que o que é isso? Ah, é uma vata pequena, né? Ainda é bebê Assim, depois aqui não vira esprimido, né? Aqui não vira esprimido, né? Lava até com água Nossa, filha Aí, gente As baias todas limpinhas Olha aí as ovelhinhas Comendo Ficou um pouquinho alto para elas Isso aqui Mas elas vão crescer Se eu cortar agora Depois vai ficar baixo Então deixa elas crescendo Tá? Para elas comerem Elas estão no lugar mais Uma coisa que eu achei incrível É que essa forma de limpeza Que ele fez Acho que aqui não fazem Para quando se trata dos animais, né? Assim, tipo Boi, vaca Não, não Mas aqui É lavado até com água O lugar, nossa Eu acho que o Brasil É o lugar que mais Cuida melhor, assim Dos animais Vai baixo também, né? Vai para o altinho Que vocês comem aí, ó Vai dar altura sua É aração Vou trabalhar limpinho aqui Tudo com feno Vou trocar aquela água Soberano também Limpinha Olha, aqui é a que estava Mais suja, tá vendo? Ah, ficou limp Ficou lavadinho Só esperar secar agora Agora eu estou mexendo Desse lado aqui, ó Acabei de serrar Mais dois tambores desse Porque fica no chão ali As galinhas estão entrando dentro Estão sujando Eu vou fazer que nem esse aqui, ó Porém, agora Eu estou com um pouco de compresso Porque aí eu vou ter que serrar As madeiras Fazer os quadradinhos E medir tudo Tive uma ideia melhor, ó Vamos, cortei aqui Agora Vou cortar nessas bolachas Aqui, ó Aí eu ponho a bolacha aqui E parafuso em cima da bolacha Bolacha? Tá vendo? Ah, aqui eu ponho a bolacha Para o outro coisa também Então Aí eu só bater um preguinho aqui, ó Vou cortar esse outro aqui também Ah, bolacha Não, bolacha Não, bolacha Não, bolacha Eu já estou bebendo bolacha, gente Meu Deus O animal no Brasil Até come bolacha Gente, agora sim, ó Bati um preguinho Os dois Então não tem perigo de cair Não tem perigo de virar Os bichos são pequenininhos Olha, raçãozinha Feno Aguinha Depois eu vou fazer um de água também A Lauren já tocou o sino lá Já deu hora de almoço Vamos ver se depois do almoço também Eu consigo cortar o cabelo E mostrar para vocês Vamos almoçar Chegando aqui em cima para almoçar Já tem gente na fila Aqui sentada esperando Você foi a primeira a chegar? Foi? Foi a primeira? Chegamos para almoçar Olha que coisa mais linda do pai Não pode subir na mesa, né? E aí, meu amor? Deu pouco, amor? Ué, tocamos o sino Ninguém veio comer aí Ninguém veio comer? Vamos chamar de novo lá Vamos chamar de novo O Jair está vindo aí Simbora Oi? Acho que ninguém está com o fogo O que você fez de bom para nós? Foi a Jéssica que fez hoje Foi a Jéssica, olha Vamos ver o que ela fez A Jéssica está engordando aqui Ou seja, é um carne de piada Olha o novo Olha a Jéssica, a carne de padela Com batata, meu povo lindo Arrozinho Feijãozinho Pepininho Suco natural Eu gosto muito de carne com batata Aqui a gente faz até frango Apesar que agora as pessoas falam Que já não está na moda Que eram coisas antigas Mas às vezes dá aquela saudade, sabe? De comer mesmo que seja antigo Eu faço mesmo em casa E gostei muito também de carne com batata Ah, o suco Guaraviton Mogi Soda lemonada Graças a Deus estou tão feliz Porque estou começando a sentir o paladar de novo Eu fiquei umas duas semanas sem sentir o gosto É a pior coisa do mundo, né? Mas ainda estamos congestionados, né? Eu ainda estou ruim Já fomos no médico Já tomamos antibiótico Cartela de antibiótico Dá uma melhorada Só que aí caba o antibiótico Aí eu sei que tem que tomar mais Sei Ou é sinusite, né? Porque pode ser alérgica aí A gente tem que... Sabe, aqui que está alergia E com esse frio aqui, gente Eu estou até de cascosa É frio É prazeroso, né, cara? Mas, às vezes, como a gente não dá salão de obra Assim, né? Tem mais a roupa aqui, aqui Limpar porta-ponte É, às vezes, né? Rachar água Um pouco pra gente que não come Mas... Ai, gente, a casa aqui é bem simples e bonita, né? Modelo cinto, meu Cinto Chega, só o seu trabalhador aí, ó Cheguei Só você acaba tirando os adezinhos Vem assim ou lá a tarefa? Vem assim É Valeu Vai, meu Zé Vai Gostei dessa panela de pressão vermelha, gente Parecida com a minha Mas a minha... É... Material não é de cor, não, né? Não é de cor Assim Mas é igual a minha, gente Igualzinha Pensem em comer comida saudável Bom, pessoal, já almoçamos O pessoal foi ali fazer o quilo Eu vou dar uma olhada aqui na caminhonete agora Depois de várias sugestões de vocês terem me dado Sobre uma luz da ignição que tá acesa ali Claro que pode ser combustível Falaram pra mim tirar o cabo da bateria e colocar de novo Vamos fazer isso Ver se vai melhorar Porque hoje a gente precisa da caminhonete A gente esse dia tinha ganhado uma rede de presente Dei pra eu amarrar ali, ó Que brisinha, hein? Até tem rede Rapaz, ó Ai, ai, ai Só seis horas Olha que rede de fundo aqui, meu filho Olha isso Olha aí, dá uma foto bonita aí Fala pra gente que tira a foto Ó, fratinha, fica quieto, escandalou A frisa tá frita, dá o bonde nele E fica lá, puxa, amando ela Gente, não porque não pode ter rede no sítio Mas tá até fora de casa, né? Tá aí na árvore Acho muito legal Uma coisa que até agora eu ainda não vi É a maritaca O bicho verde Ainda não vi Tô com saudade Então é isso aí, pessoal Vamos abrir aqui Vamos abrir o motor ali pra gente ver Se a gente consegue resolver esse problema aqui Aí, pessoal É essa luz aqui que tá acesa, tá vendo? Essas luz aqui ABS, tração aqui Eu sei o que que é, tá? É um fiozinho que estourou na roda ali Por causa da roda ser muito grande Tem que levar pra arrumar Isso aqui Mas isso aqui não afeta em nada Eu dirigindo, nada Agora essa aqui Que deixou a caminhonete mais fraca Então a gente vai abrir ali Vamos conectar Põe um combustível melhor também Tá quase na reserva O usuário deve ter abastecido também lá Pode ser que abasteciu num posto, né? Que o combustível fosse adulterado Então vamos fazer esse teste aí Pode ser infinidade de coisas Pode ser combustível, cabo de vela Tem um catalisador Ah, tem uma infinidade Vamos tentar resolver a gente Se não for combustível novo Que eu vou lá no posto, lá na cidade, colocar Aí a gente... Vou tirar os cabos de vela, colocar de novo Aí a gente tem que chamar o mecânico mesmo Mas a gente é tão corrida aqui Eu cheguei no mecânico lá aqui na cidade Acho que nem tem mecânico que mexe com esses carros Mas assim, sabe? Tem que levar em outra cidade Nossa senhora Vamos abrir o motor aqui Ó E vamos tirar aqui o cabo de bateria aqui, né? A bateria Já afrouxei aqui Vamos tirar aqui o negativo, ó O que eu gosto é que o Guto entende tudo A Lore me casou com o homem certo Eu adoro quando o homem sabe, né? Mexer com tudo Pode ser não com tudo Mas com maior parte das coisas, né? Porque às vezes há homens, gente Que não sabem nada Tipo mulher, vale a pena Então, enfim Não sei se vocês tiraram o positivo também Deixa eu ver Acho que em vez de levar para o mar Ele mesmo vai consertar Com certeza Vamos deixar agora uns minutinhos aqui E colocar de novo daqui a pouco Para deixar uns 10 minutinhos fora Então vamos esperar aqui Deixa eu só calçar aqui Para ele não voltar na posição Aí, ó Já que a gente volta 20 minutos de coro Já coloquei os cabos ali Vamos virar a chave aqui Para ver se sumiu a luzinha E... Será que sumiu? Agora não, amor Vamos ligar para ver? Espera aí Eu vi uma pessoa falando para mim De ligar três vezes De desligar, sabe? Tipo Código Código? Sim, ó Será que desaparece? Nossa, essa de ligar três vezes Será que essa pessoa falou mesmo de verdade? Apagou? Apagou a luz Apagou mesmo Tá vendo? Ó, saiu Liga e desliga de novo Hã? Liga e desliga Porque ela tem que acender Quando você liga E apagar Antes de ser da partida, né? Nossa senhora Tinha que apagar agora Olha isso, meu Deus Tá ligado Ela tá apagando Tem que estar online É, aquele era para cruzar no painel Alguma coisa, né? Bom, estamos indo lá na cidade Resolver as coisas E a luz E a luz apagou Mas ela tá muito fraca, gente Olha aqui Pior que ela não passa de 60 por hora Tô na subidinha aqui De segunda Pé no máximo É que a manete manda Tô vendo a preocupação do Guto Tô vendo a preocupação do Guto Tipo, quando começa algum problema Parece pessoa Tipo, você fica preocupado O que se passa, meu Deus Ai É assim mesmo Não tem jeito Espero que dê certo Essa situação aí É complicado, sabe? Porque a pessoa fica sem saber O que está acontecendo Tem que parar ela mesmo A gente precisa Tá precisando de outro carro Que a gente tá podendo andar agora, né? É Que a gente tá em 5 ali também Não tem jeito, amor Infernar ela uns dias Infernar ela Vamos abastecer aqui Se eu posto bem aqui, ó Deixa eu mandar ele completar o tanque aqui Será que sobe esse morrido primeiro? Olha aqui, não tem força Não tem força Não faz para o lado Oi, amor Não tá sem força Pra subir isso Põe lá do outro lado Nossa Será que é um problema grave? Vai ter que ir lá no morro da minha casa, né? Ah, pois é pra ser Vai subir o morro de casa Ai, ai Coloquei 300 reais aqui Tá vendo? Então ela liga, ela fica forte De uma vez ela para Então, colocamos 300 reais Mas vamos andar aqui na cidade agora E vamos analisando aí Se vai O combustível vai melhorar alguma coisa Vamos lá ver no que vai dar, né? Quando vai dar certo Não, então Vamos torcer para ser combustível Parece que voltou Tá bom agora Vamos lá Vamos fazendo o teste Vamos lá pegar a água primeiro Tá bom Bom, esse aqui é o posto da cooperativa Ele está em reforma Olha só que legal Esses bloquete, amor Ah, que dia foi lá no sítio, né? No sítio, a hora que a gente abrir mesmo Para não ficar barro Essas coisas Vai ter que ter várias pistas Assim para os carros passarem Muito legal Estamos aqui pegando a água Nossa mina lá do sítio secou Por conta da falta de chuva, né? Já era pouquinho Aí acabou secando Olha como é que está seco, gente O clima Olha ali Como é que está cinzento Está cinza, né? Olha Muito cinza Só os IP amarelos São os bonitos Está muito cinza Muito seco o clima Por isso que a gente fica Essas cinzites aí Essas coisas É verdade Tem que ser do pó Eu sei Vamos encher os dois galões Temos que passar lá Minha mãe está na casa Da minha irmã em Santa Rita Mas meu vizinho lá Pegou umas encomendas Para nós no mercado livre Para o Misael também Passar no mercado, né mãe? Sim Passar no mercado também E depois voltar para casa É pessoal Estou no morro de casa Aqui da minha mãe A minha neta subiu de boa Para abastecer ali E no posto de gasolina Ela não estava conseguindo nem subir, né? Então Não sei Vamos fazendo os testes Então aqui em frente A casa da minha mãe Ela não está aqui Ela está lá em Santa Rita Vou ver com o vizinho aqui Que ele pegou umas encomendas Para nós É mais para o Misael mesmo A gente caminha e não tem nenhum Dá um trabalho para vocês aí? A gente... Não! É que dá sempre medo Você está precisando, entendeu? Ah, tá Mas quando for assim Você não estiver precisando Eu vou ficar à vontade Deixa eu pegar o resto Ah, deixa eu com as vizinhas Isso aqui na verdade É do amigo meu Que está lá, sabe? Vamos passar aqui agora Na feira Aqui embaixo Para pegar nossas frutinhas Hoje é dia De pegar as frutinhas ali A gente aproveita Já compra mais Algumas coisinhas Para nós também, né amor? Será que eu estou pensando, amor? Porque o último combustível Que abasteceu Foi lá em Baté Foi em Baté Olha, está vendo? Combustível de Baté Não está prestando não, hein? Eu sei onde recogar, viu? Eu sei onde eles abasteceram Você foi lá para pegar você aquele dia? Foi, foi a última vez Que eles abasteceram assim É, mas estranho Mas veio Ela veio ficar fraca Só aqui Não, acho que já veio Ruim, né? A hora que estava acabando Que piorou mesmo Lembrei aqui Que uma vez choveu Bastante aqui em Maputo, né? E as pessoas falaram Ah, não compra mais Bomba X Que o combustível Entrou água As tantas É a mesma coisa Por aí Ou adulterado De outra forma Nossa Enfim Isso acaba dando cabo Do caro, né? Bom, gente Estamos aqui na feirinha Tortifruti aqui Pai e filho, né? Que cede as frutinhas Para nós No vídeo passado O Cláudio, seu pai, né? Foi lá no sítio Apresentei tudo para ele Deixou as folhas verdes E agora a gente veio Pegar a fontinha Ah! Você falou Para lá, Delona? Isso é parado A Luana, ela arrumou para mim Ela falou que ela tinha Um porquinho da Índia também, né? Manda, você vai Para o pet shop E a turma Não, pagaram 10 Saiu para o pet Com a mãe quase toda semana Vou tomar A tua mãe? Vai, vai Olha só, gente E a minha com brinquinha É, é, olha que legal Vai, né? Vamos levar lá Para nossos bichinhos E a Lora vai pegar agora Mais coisinhas aqui Para a gente fazer hoje Uma receita O que você vai fazer para nós? Vou fazer uma costela cebolada Porque todo mundo fez costela O Israel já fez a costela cebolada dele A Jésita A Lora falou que tem uma também Diferente E vamos fazer também A costela é tudo de bom Acabei mais Agora era bruta Até agora ela voltou a virar bruta Agora virou a bruta Ela estava muito Nutella Você que fez a prontada Estava Nutella Agora virou bruta Eu gosto muito de ver As duas Olha como está Eu amagreci Todo mundo falando Que o Nair está gordinho Eu estou gordinho Mas eu estava pesando 95 Então eu estou com 92 Você deu 3 quilos 3 quilos Acho que é a foto Que não está aqui Na verdade é a outra Bom demais Vamos comprar um bebê É fácil ganhar peso Agora para perder Nossa senhora Passamos aqui no mercado Para comprar umas coisinhas Tem duas seguidoras Da Lora ali Olha Quero tirar uma foto Com a Lora Quer que eu tire Pode tirar também Vocês gostam só da Lora Do Guto não? Mas a gente gosta sim Essa é boa Carinha assim das crianças É o mais gratificante É deixa eu tirar uma Depois eu vou tirar uma selfie Nós todos aí Deixa eu virar aqui a câmera Ai que linda Nossa Choro mal Oi Oi Você está famosa A Jessie A Jessie do Thor Store Eu falei para ela Acho que elas me conhecem Por causa das trancinhas Ai Ela foi para dar as trancinhas Muito bacana gente Carinha as criancinhas Eu estou bacana demais Ai muito bonita Vai ser legal Que estiver aberto lá A gente poder receber Todas essas crianças Verdade Puxou Bora Tem mais alguma coisa Fazer ou não? Vai passar a correia Abre a caixa de postar Vamos abrir a caixa de postar No correio Vamos abrir Só que nós vamos atrasar É três horas da tarde Tem que trabalhar ainda É Eu venho aqui para a cidade Eu fico enrolado aqui Deixo de produzir Mas vamos passar no correio lá Vai dar tempo Rapidinho O correio está fechado Tem um aviso ali na porta Falando né Devido a força maior Não dá para ver o que é Mas só vai abrir amanhã Amanhã a gente volta né meu amor A gente volta pra cá A gente é bom que agora Dá para trabalhar Vamos embora Uma coisa é que eu estou assim Meio admirada É porque eu pensei que todo mundo Que mora nos países aí Brasil e outros países Tivesse a caixa postal né Tipo Tudo bem Assim Que fosse fácil mandar para a pessoa Porque a pessoa já tem a caixa postal Tem endereço Tem tudo Bem facilitado Afinal de contas Nem eles também não tem Enfim Estamos voltando para o sítio E a caminhonete está normal Foi só abastecer ali Voltou a força dela Provavelmente era combustível mesmo Nossa senhora Que feio em bater É Que feio em bater Não porque foi só abastecer e parou Está tudo normal Voltou a força dela É outro galão d'água aí Está tomando Meu Deus O que é que tem esse combustível Chegamos em casa Vamos lá Qual é que a gente chega Essas tranças da Lorena Abastecemos lá Parou Foi Como é combustível Que você abastecer na cidade da Lorena Foi que foi na cidade dela A última vez, né? Não Não foi na cidade dela Não foi? Não Foi Andradas Andradas? Foi no posto Que o cara queria Falar um restaurante errado Para nós Mas andou uns 20 km Então não foi Em bater então, amor Não Hã? Eu acho que eu toquei Mas na cidade atual Acho que não foi mesmo Foi em Andradas? Foi em Andradas Não Foi perto de Andradas Que o cara falou assim Ah, tem um restaurante logo ali Logo ali dele Não chegava Chega Logo ali de Mineiro É Porque eu pus combustível Eu filmei Ela fracona Chegando na cidade Quase não cheguei O combustível andou de boa Então era combustível então É Graças a Deus Graças a Deus Então não foi em bater não Foi em Andradas Era o posto da rodovia lá Ai, meu Bom, gente Para finalizar o dia aí Vamos levar o lixo ali Que amanhã é dia do caminhão passar Dia de quinta-feira Para nós aqui Estou ensacando aqui É lixo reciclado, né? Vai tirar todos os dias A gente precisa bastante nação A gente tem bastante sacos Assim, ó Ajuda a gente bastante Então Aí O cara já pega só o saco O bom é que tem como As pessoas Virem levar o lixo, né? É caro É muito lixo Ah, fica a uma distância do lugar ali Vai, Maestro Ai, ai, ai O gosto do deserto vai bastante, né? Que doideira Nossa O que que é de mentira, Maestro? A gente tava dando falta numa galinha Falei pro Zé de rastrear pra nós aqui Farejar, né? Toscão, farejador Olha ele quanto ovo Mentira 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 Tem uns 30 ovo aí Nossa Tem mesmo Caiu até pra fora Tá caindo pra fora Quem será que tá botando Não é que é possível É uma única galinha Você diz tudo Não, ela não tem tantos dias aqui Pra ter botado tudo isso Tem uns 20 dias já Não tem Mas ela não ia botar no dia Pra chegar agora Não? Nossa senhora Não tem ovo suficiente por dia Aí Ia tá tudo Isso é uma galinha Não Minhas galinhas não vêm aqui também? É, elas galinhas Tá saindo? Lembrando que a gente tá fora Todo sítio aqui, ó A gente tá do lado do asfalto, tá vendo? Tem uma galinha nossa Que tá... A gente não tá vendo faz dois dias A gente achou que ela tá chocando em algum lugar Falei assim Ó Zé, a gente acha ela pra nós Pra nós proteger ela Ficar, né? Só que achou isso aqui, mano Uns 30 ovo aqui Não, não vou levar Nossa, é muito ovo É, amor Contigo Pega uma bolsinha lá Aqui, ó Também são gurus Leva uns 15 Leva outros 15 Vou contar Um, dois Vai pôndo aí no chão Depois a gente pega o carro Vai Dois Três Quatro Gente Será que é possível É ser só uma galinha Que seja estudo? Ou mais que uma galinha? Sete Vamos Um negócio que fica, gente Seis Sete Oito Nove Juro, você tem mais de 30 ovos Que nove, né? Eu acho que tem mesmo Trinta ovos Quer dizer Nossa Trinta ovos Aqui é uma fortuna Se essa galinha Dá estudo Ai, ai, ai Sessenta e sete Nossa Foi dando vários dias Eles só viram hoje, né? Com certeza Não é num único dia Vinte e vinte e um Ai Olha só tudo isso Três 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 Vinte e quatro E você Vinte e seis ovos Vinte e seis E a pena que está aqui É a pena marrom Ela não era marrom Não é dela não Gente, este ovo Esse ovo que a gente consome aqui Porque no Brasil Às vezes tem muito ovo branco, né? Aqui a gente não tem ovo branco Tem mais este ovo E com certeza Essa galinha deve ter dado vários dias E eles não viram Nossa, também foi esconder muito bem ali, né? Não tinha como ver É uma notícia boa Não é ela Ela está em outro lugar Ah, mas ela deve estar escondida também Porque Nossa É Tinha esse vídeo Eu acho que pegou a dela Tinha o que ia Eu não dei toda vez em cima Não tem minha Vinte e seis ovos Ô, farejador Leva uma dúzia pra você Não tem o cachinho ali Não tem o cachinho lá Você só traga ele pra o cachinho lá Não tem como não Ô, farejador Achou, né, gente Leva uma dúzia aí Ai, ovo prestígio Isso é que é bom Terceiro, gente É muito legal Vamos lá, Mari Ajuda levar esses ovos Aqui lá pra dentro Tinha saudade Vamos lá pra quatro Pro Zé te levar os dele, né? E aí, amor? Oi, Riqui Ela pôs na blusa Gente, que coisa mais linda Olha isso Galinha dos ovos de ouro Coloca uma dúzia de buzete aqui, ó Por aí Deve tanto ovo Uma galinha Nossa senhora Achei muito emprego Achei umas três dessa, quase É Olha a lambida, ó Ô, Mari Eu vou botar o seu... Ai Que ovo grande O que você tá pendurado aí já? Oi O que você tá pendurado aí já? É... Tô colocando uma lâmpada dessa aqui Um refletor desse É onde... Olhando lá pro Misael Ah, do outro lado? É, porque a noite Tá ficando muito escuro Aquele pedaço ali Então pra gente conseguir olhar melhor As vaquinhas também Tudo, né? A gente tá colocando um refletor Já coloquei As vaquinhas Aqui nós falamos vaca mesmo Não tem... Não fala... Desse momento eu ouvi alguém falar boi Assim que escurecer ele liga Ah, então vai ficar bom Caramba, né? Mais tarde Ai, que legal Esse sítio vai ser um espetáculo Aí, pessoal Já escureceu por aqui Olha o refletor aqui Eu liguei o outro lá Clareando ele E aí, ficou bom agora? Sim, show Tava um breu aí, né? Bom, bom Aí, ó Aí as vaquinhas Se quiser dormir As dormem lá Não lá no escurinho Lá atrás Mas é bom pra lá Que acontecer alguma coisa A gente dá pra ver Toda aqui a nossa propriedade Coloquei uma lâmpada Olhando pra eles lá São seis e meia agora Vamos todo mundo Tomar banho agora Porque hoje vamos comer Uma comida japonesa, né? Temos trabalhado Demais aqui Então hoje tiramos a noite Pra ir no restaurante Curtir um pouquinho também Dar umas risadas Comer uma comida gostosa E é isso aí Vamos mostrar pra vocês Não acabou ainda não Assim, bora Agora, por favor Já anoiteceu por aqui Hoje todo mundo chique Ah, eu quero muito Ai, meu amor Olha as pescas Tomou banho Tomou banho como? Todo mundo tomou banho Ah, todo mundo tomou banho Olha só, zoa Olha tudo chique Depois que correjar Aquele meia nova coçadinha É, eu quero todo mundo Uma coisa eu não mostro, tá? O que? Porque tava encravada, né? Os dois ainda Ele foi na podóloga, né? Tava com as duas E encravada Tadinho Pera, então a gente Tá indo lá em São Lourenço Além de ouro, será? Vamos lá comer aqueles japoneses Que sempre a gente vai, né amor? Tá todo mundo com vontade De quem que é fã aqui Eu tô fazendo até meu rachinha azul É mesmo? Tá levando até a varetinha? Tô Aqui é que é o preço profissional Ai, com certeza Não tá, né? Tem gente aqui que parece Que nem tomar café Não tem água Eu tô tomando Nem água Só pra levar O preço do rodízio Então, bora lá Chegando lá Eu mostro pra vocês Simbora Bom, chegamos aqui em São Lourenço Vamos aqui no restaurante Ah, tá fechada, mãe Ó Chiquinho As melhores casquinhas E sorvetinha A gente achou que é muito gostoso A casquinha O restaurante A gente vai aqui O restaurante O que é isso, Zouzou? Me gusta, amor Muito bom Muito bom Ó Ó, gente Estamos aqui, ó Tem que comer com os palitos Ó, que delícia E amor? Maravilhoso Ah, uma vez em por mês Pelo menos Nós temos que vir, né amor? Você tem que ver isso aqui na Paidândia? Lá na... Na Tailândia, né Mas lá na África Eu comi bastante cogumelo lá E ó Isso aí é um ceviche Não, ceviche não É um chimérico Olha Ah, comida Bem bonita, né? Salmão grelhado Camarão Olha só Que benção Vamos comer, gente Ai, que merece ver o camarão Primeiramente, né? Você vai comer salmão? Vamos lá, hein? Eu adoro camarão, gente Ó Muito bom Tudo é bom, né? Branco e japonês Tudo é bom, né? Muito bom Só que eu acho que essas coisas Que é cru Nossa Não sei se posso conseguir, né? Mas ouço muito Os brasileiros falando Que a comida japonesa é boa, né? Boa demais Aqui a gente quase que nem come Nem tem lugares assim Que faz essas comidas Pode até ter, né? Porque tem japonês também por aqui Mas não é muito Que nem no Brasil Onde todas as regiões Tem a comida japonesa As pessoas gostam Eu já ouvi muita gente mesmo Falar que gosta da comida Bora comer, gente Bora comer Duas horas depois Não, não Nada Abre o capô aqui pra nós ver Meu povo Vocês não tem noção do que aconteceu Nós tudo estufado aqui Tanto que nós comemos Cheio Já empurramos essa caminhonete aqui Uns 300 metros pra encostar aqui E a caminhonete parou Acendeu a luz de novo, mãe? Acendeu Acendeu a luz lá no painel novamente Meu Deus Acho que precisa ir ao mecânico Eu não sei o que tem que olhar Aqui no motor desse tamanho Dentro da partida, Lore E o carro tem dessas Nada Faz isso De bom Tá tudo ok Será que é isso? E pior que achou que era gasolina Meu Deus Colocou o diesel A nossa sorte Que na divisa da cidade Que é uma subida E depois ela descida A gente conseguiu Vim com ela aqui E parar aqui Olha onde a gente foi parar Eu acho que é sorte A gente não pode reclamar Que eu acho que na verdade É um livramento Porque paramos aqui na lixeira do sítio Então a gente consegue empurrar ela Para a gente pelo menos entrar dentro de casa Quem consegue empurrar? Ah, eu não estou conseguindo O que é que seja um problema Dele Não é comer o carro Que eu vou falar a verdade Você é homem Justo Essa caminhonete já vem pesando Uns 20 quilomar de comida A gente vai sair só para comer o negocinho Mais dois conseguem empurrar aqui então Tá aqui ó 300 metros Pega mesmo, Lória? Vem com o fiscaleta aí A gente Aqui é a descedinha O tampão aí, Lúcio, então Vai do céu Ai, gente Vamos ter que empurrar Não tem outra forma Nossa senhora Não se pode confiar nele Parecia que tinha passado E ontem não passou O que é isso? Vamos ter que parar a caminhonete É urgente Acabou Vamos lá Sai, Lória Certinho? Vamos empurrar aqui em casa Pode ir Vai Olha isso Olha que um caminho está lá Nossa, sinto muito essa situação Ter que empurrar o carro É trabalhoso, né? Vai jogar, tá jogando Vai Tem que manobrar ainda Ah, você tá brincando? Você não jogou? Vai ter que manobrar Eu não aguento a porra de rei não Vai, bora Está ao contrário agora Eu vou pôr o japonês pra fora Ai, precisa de força Meu Deus Estou bem pesado aqui Nossa senhora Caminhão Fica quatro por quatro Acho que precisava Dois beijos, homens Ou seis Ai, você comeu demais O japonês está aqui no casco Ai, ai, ai Não é fácil Não é fácil Não consegue entrar, meu amor Bom jantar, mas depois não deu muito certo Obrigado, rapaz Não, espere seu cuidado agora Peraí da fuga o freio Peraí do freio Deixa descer não Vou jogar pra dentro Vai te dar Força Quero voltar Força Graças a Maria Gastei tudo meu Nossa Graças a Deus Ai, gente Chegamos Graças a Deus Meu Deus Confesso que eu estou até passando mal A gente comia bastante lá Ainda fez essa força aí Meu Jesus Aparentemente estava legal Desde tarde A gente andou no asfalto Testou Aí chegando aqui A hora que virou morre Ela morreu Tem combustível O tanque está cheio Mas não quis pegar mais Então vou ter que levar ela No mecânico mesmo Pra ver Se alguém tiver ideia De o que é Tiver uma caminhonete parecida Mas Do jeito que está agora Não dá pra andar mais não Porque é perigoso É meia noite A nossa sorte Acho que é Deus Age muito na vida A gente que estragou aqui Chegando na virada Porque se fosse Outro lugar Chamar guincho Gente cansado Tem que esperar pra trazer Então É isso Vamos entrar agora E Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Gente é isso aí Eu também Pra falar isso Que eles tiveram sorte De ele avariar Nós chamamos Que é uma avaria Assim Avariou perto de casa Pensa se fosse tão distante Nossa Tem que esperar chamar O Reboque Acho que é isso Que falam aqui Não sei se é a mesma coisa Que é pra puxar o carro Até em casa E aqui Quando você chama Esse tipo de carro Pensa num valor bem alto Não é pra qualquer pessoa Não Tipo É um valor alto Pra fazer esse tipo de trabalho Porque não tem muitos caros Que fazem isso Então Enfim Ai 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 O vídeo foi tão bom Tão bom Mas nesta parte final Deixou nos preocupados Nossa Principalmente pensar Que deve ser um problema grave Ou que é Porque o carro tem dessas Sabe Às vezes Você pensa Ah é uma coisa de leve É uma coisa bem gigante Bem mais que isso Então Oxalá que dê tudo certo Você que não conhece O Guto Eu vou deixar aqui Na descrição Eu amo muito Acompanhar este casal Ver as coisas Do sítio no Brasil Que sempre tem uma coisa nova Pra aprender Sobre o sítio E é isso aí Aquele beijo Muito grande pra todos vocês Não esqueça de deixar Aquele comentário Do que você achou Será que aqueles ovos Eu entendi bem mesmo É É de uma galinha Ou tem mais galinhas Que fizeram tudo aquilo Ou eles viram Só hoje Mas tem vários Nossa Acho que deve ser uma Coisa diferente Essa galinha é especial Galinha de ouro mesmo Tchau tchau gente Até a próxima Nossa Que divertido aí Esse perrengue né Ninguém se diverte né Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Ai está estressado E chora o pau Até o próximo vídeo